O tema agora é o processo de desindustrialização do Brasil. Sobre isso, vamos conversar com Walter Sanches, secretário-geral do Industrial Global Union. Como vai, Walter? Bom dia. Olá, Maria Tereza. Olá a todos que nos acompanham. Bom, a saída da Ford do Brasil tem sido um dos assuntos mais comentados desde o anúncio do encerramento das atividades no Brasil, a perda, claro, de milhares de empregos e, para além disso, nos mostrou um processo de enfraquecimento da indústria nacional. Walter, qual seria o caminho para se ter evitado esse anúncio que a gente abriu o ano já com esse anúncio tão ruim? Infelizmente, é uma porteira que está se abrindo. Para nós, o fato não é isolado da Ford. O Brasil está sofrendo um processo de desindustrialização já há algum tempo, não só por conta do enfraquecimento do mercado doméstico, nós temos 14 milhões de desempregados, agora acabou o auxílio emergencial. A situação tende a se agravar. Para o país que foi divulgado a pior gestão da pandemia, não existe menor previsibilidade de quando a população vai estar imunizada, que é a condição para a retomada econômica. E, além de tudo, o fluxo de investimentos estrangeiros direto, o Brasil deixou de ser um país interessante para o capital internacional. Basicamente, quando o investidor pensa em fazer um investimento direto em um país, ele vai olhar basicamente quatro fatores. Se o mercado doméstico é significativo, se ele tem um fornecimento de matéria-prima ou algum outro tipo de fornecimento especial naquele país, se tem alguma vantagem fiscal ou de exportação, ou se tem algum outro tipo de incentivo ou subsídio, ou se tem um joga barata. O Brasil, ele tinha um mercado significativo até um tempo atrás, agora ele deixou de ter. Então, o Brasil, apesar de que todos os fluxos de investimento direto caíram quase 50% no ano passado, segundo a UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, o Brasil, ele ficou nessa média. Mas países que teriam vantagens competitivas semelhantes, países do mesmo tamanho, como a Indonésia, como o Vietnã, como o México, tiveram uma queda muito menor dos investimentos e alguns países, como a própria China, aumentou os seus investimentos. Então, além de tudo, o Brasil é uma tragédia do ponto de vista de relações exteriores e de comércio exterior. Enquanto os países da Ásia recentemente fecharam um acordo comercial, a Recep, um acordo de cooperação regional, e a África fez em 2018, por exemplo, a União Africana, por conta desse acordo de 55 países da África, ela já garantiu 300 milhões de doses de vacina, além do que os países vão comprar individualmente e além do consórcio COVAX. Então, a própria África já vai sair na frente na imunização do Brasil. Então, as condições... Não existe política macroeconômica, não existe política industrial e, pelo jeito, a indústria automobilística vai seguindo o mesmo caminho da indústria da construção pesada, que foi destruída pela Lava Jato, a Embraer, que perdeu um espaço por má gestão, indústria naval, a indústria, enfim, de petroquímica, e, enfim, infelizmente vai seguindo o mesmo caminho e é o fato da indústria perder espaço na economia, que já foi 30%, hoje está em cerca de 10% do PIB nacional, é condenar o Brasil a um processo mais longo de retomada, vai demorar mais para ter uma retomada econômica e o desenvolvimento vai ficando para trás. É uma pena, enfim, esse cenário realmente, enfim, assustador, que a gente acompanha. Quando a gente fala de indústria, óbvio, a gente pensa em cadeias, cadeias produtivas e aí eu queria saber de você como os governos anteriores lidavam com isso? Saiu até uma reportagem que te ouviu na Rede Brasil Atual, que você mencionava o programa Inovar Alto, da época de Dilma Rousseff. O que aconteceu com esses programas que foram criados? Por que eles desidrataram? Foram simplesmente destruídos, foram desmontados. Um governo que tem uma vocação ultraliberal como esse, o que era o programa Inovar Alto, que aliás foi responsável por um fluxo de investimentos no início da década de 2010, de cerca de 20 bilhões na indústria automobilística. Por que? Ele dizia o seguinte, se você quiser comercializar sem impostos de importação no Brasil, você tem que ter uma nacionalização das etapas do processo produtivo, da maioria das etapas do processo produtivo de produção de um veículo. Isso dava uma média de conteúdo local, ou seja, de peças fabricadas no Brasil, de 65% a 70% em média na indústria. Isso trouxe muitos novos investimentos aqui, como, por exemplo, a Mercedes-Benz em Iracemápolis. O fato, a indústria só veio para cá por esse motivo, por conta da política industrial. Às vezes parece que é uma coisa assim, ah, tanto faz, um governo ou outro, uma política ou outra, ou a ausência de política industrial, tanto faz. Não, a empresa só veio por conta disso. E ela, na medida que a situação global, que eu estava citando as condições macroeconômicas e de ausência de política industrial, não avançam, ela tomou a decisão de fechar a fábrica também. Certo. Infelizmente, por um problema que a gente teve no Skype, a gente acabou demorando para conseguir conectar o Walter, mas em breve ele volta. Walter Sanches, secretário-geral do Industrial Global Union, trazendo esses aspectos do processo de desindustrialização, opa, no Brasil. Walter, muito obrigada, bom final de semana e até uma próxima. Bom dia, bom fim de semana a todos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.